A hora também, essa parada do Rimadores Anônimos, vários irmãos mesmo, talentosos pra caramba, Eli Brown. Félix, uma rapaziada que tá correndo aqui nas Batalhas de São Paulo, também vai mostrar o trabalho. Você pode ser o nosso padrinho aí, pô. Me sentir representado, pô. Valeu, não, mas a gente tem, ó, como eu falei antes. Padrinho, você, ó, que é o seguinte, ó, tá aqui no palco agora, cumprindo o meu papel, é maior satisfação aqui junto com o Gabriel, um dos mano que nesse Brasil faz rap com amor, que ensinou toda uma geração a ser pensador, pegou o microfone, mandou a ideia quente, mostrou pra todo mundo que o rap tem que ser inteligente, irreverente e com swing, plantou autoestima em nós pra subir no ringue, então agora aqui na frente, aliado, é tipo uma homenagem mesmo, muito obrigado, tá no palco com você aqui fazendo a rima, vendo o povo lá da frente até o fundão colocando suas mãos pra cima, eu tô aqui junto com meus parceiros, sacou, no teatro bonito pra caralho na brigadeiro, quem pensou que o rap chegaria, chegou, e é uma honra pra nós, tá aqui nessa sintonia, hoje a gente espanta o zoião, e o que a gente coloca aqui no mic é só satisfação, é isso mesmo, meu aliado, se tiver uma coisa pra dizer pra você, é muito obrigado. Olá, Raquel, eu sou o Emicida, aí, vou falar até, tô com medo de rimar, falar com o Emicida, que são esses momentos que ficam pra toda a vida, porque o que a gente fez foi plantar uma semente, e ver tanta gente competente levando pra frente, esse aqui que eu vi com o Caetano Veloso, vendo a galera toda junto, que gostoso, o pessoal lá no Rio te recebeu de braços abertos, até o Cristo Redentor chegou mais perto, era o Emicida chegando, mandando ver, agora, maior prazer estar aqui rimando com você, então, se você agradece, por favor, deixa eu também te agradecer, o Emicida, meu parceiro, chegou aqui mandando no zoião, a gente na capela só faz a improvisação, teatro Renault, obrigado, Senhor, tamo aqui fazendo isso, faço isso com amor, e muita história pra contar, ele também tem, como disse o camarada, respeito é pra quem tem. Vamos lá? Mandar uma aqui junto pra curtir. Vamos, 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 vamos. Com uma batida de funk, homenagem ao MC Garden, aí, que mandou o funk consciente. Agora o nosso é o funk com reggae, vai lá. Pergunta pro Playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Nada, ele faz a porrada. É, mais ou menos assim. Sou Playboy, meto porrada. Eu dou porrada, eu enfio a porrada. Sou lado com a galera e bato nos mané, mas quando eu tô sozinho, eu só bato nas mulher. Pego muita gata, não mato a leão. É isso aí, meu cumpadinho, mas broda, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, eu faço também. Eu tenho pitbull chamado Bush e Hussein. O Bush é pitbull, mas eu sou mais ainda. Arranquei a orelha, tô uma loura porra, ainda tinha um cara dançando com essa mulher na boate. Então, pensei... Pela hora do combate. Eu falei, tu pisou no meu pé, meu irmão. Ele disse que não, eu dei logo o socão. Ele foi pro hospital, ela veio me dar mole. Pedi o chope, ela me pediu. Me levou pro motel, vou te contar o segredo. Quando ela tirou a roupa, eu fiquei até com medo. Veio me beijando, me chamando de gostoso. Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso. A vez se esfregando e eu fiquei com nojo dela. Ela mandei um monte de Deus e o chute lá. Eu sou Playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e me do que ele faz. Sou Playboy, filho de papai. Eu era um depilóide e fiquei ainda mais. Sou Playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e me do que ele faz. Sou Playboy, filho de papai. Eu era um depilóide e fiquei ainda mais. O papai e a mamãe me dão do bom e do melhor. E quando eles viajam, eu fico com a vovó. O papai é meio ausente, eu sou meio carente. Mas se falar do meu papai, você vai ficar sem mente. Eu sou bem grande, já sei me virar. Sei até dirigir. Só não aprendi a conversar, não discuto, chuto. Não debate, eu bato. Você bateu o papo, mas eu sou o papo. Entro no meu carro e o pedal vai no chão. Olha o patro passando, pisa aí, meu irmão. O cara me encarou, aí eu dei uma fechada. Peguei o extintor e bati pra porrada. Sai de baixo, que eu sou muito bátio. Eu sou muito bátio, pelo menos eu acho. Macho não vacila, macho arrada. Macho não leva desaforo pra casa. Macho é isso, não brinca em serviço. Macho é robusto, macho é rolito. Macho é parrudo, macho é pescoçudo. Macho é poderoso, macho é tudo. Macho é o que há, e eu gosto muito, rapaz. Macho é lindo, macho é demais. Eu sou o playboy, filho de papai. Eu tenho um tipo ruim, minto o que ele faz. Eu sou o playboy, filho de papai. Eu era um debilóide e fiquei ainda mais. Eu sou o playboy, filho de papai. Eu tenho um tipo ruim, minto o que ele faz. Eu sou o playboy, filho de papai. Eu era um debilóide e fiquei ainda mais. Eu sou igual aquele cara do caceta. Me sinto mais com uma boa briga do que com uma boate. Tô nada de gata. Se não tiver porrada, anoitada não tem graça. Aí é melhor trabalhar os músculos, né? Malhar é melhor do que mulher. Vou falar e malhar, me lembrei da Maria. Aquela paposuda que eu peguei na academia. Levei ela pra praia e fiquei amarradão. A isca prefeita pra arrumar confusão. Um cara olhou pras suas coxas e ficou com a cara roxa. Outro olhou pras suas costas e levou pra tudo exposta. A Maria se amarrou no meu show. Mulher adora essas coisas, bro. Eu até engraçado. Tô na delegacia encarando o delegado. Eu não decido nada, tô esperando advogado. Papai já tá chegando pra deixar tudo acertado. Eu até entrevista, vou sair na TV. Que maneiro, eu adoro aparecer. E na hora da foto, tô piscada de mal. Amanhã minha galera vai me ver no jornal. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e vi tudo que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era o depilóide e fiquei ainda mais. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e vi tudo que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era o depilóide e fiquei ainda mais. DJ Leandro Neurose nos Scratch. Esse é o retrato da nossa gente fina. Seja lá no açaí ou ali na cocaína. É assim que cuidamos do futuro do Brasil. A que ponto nós chegamos, hein? Puta que eu pari. Adorei, adorei. Senhoras e senhores, Gabriel Pensador e a satisfação. A satisfação é toda nossa. Embaixador da rua. Valeu, compadre. Valeu, valeu. Obrigado, rapaziada. É isso mesmo. Obrigado, rapaziada.